A mais de uma noite especial, noite de inauguração da barbearia Maverick. Aliás, a segunda unidade está aqui, o fundador da casa, o Luiz. Aliás, Luiz, você não é só fundador da Maverick, mas também do segmento em Ribeirão Preto, né? É, justamente. A gente trouxe para Ribeirão Preto o que a gente aprimorou, tanto na Europa quanto na capital e em São Paulo, a gente trouxe para Ribeirão Preto esse mercado de barbearia de luxo, que não existia até então. Então, nós estamos para a segunda unidade agora, nós temos um projeto de expansão para a terceira em Ribeirão. Gostou e quer com certeza marcar o seu horário, o telefone está aqui no rodapé do vídeo. Barbearia Maverick espera por você, seus amigos e toda a sua turma para vir conhecer o trabalho realmente campeão que eles fazem aqui em Ribeirão Preto. Parabéns, Luiz. Muito obrigado.